E.S. Eletrônica, Informática e Tecnologia Fala galera conectado aí no canal da E.S.I.J.M.J.G. Sou Imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática. Bom, no programa de hoje, gente, eu vou trazer para vocês aqui a diferença principal entre essas duas graxas que vocês estão vendo aqui. Uma está à minha esquerda e outra está à minha direita, que são usadas para lubrificação e outra para retenção de movimento em equipamentos eletrônicos. Tais como toca-discos, por exemplo, e toca-fitas também, CD player e outros, videocassete, por exemplo. São equipamentos bem antigos que usam graxa para lubrificar o mecanismo e outros que usam uma graxa para retenção de movimento. Vou explicar a diferença, tá? Esta graxa que está aqui no meu lado esquerdo é a bendita graxa branca de silicone que todo mundo compra aí nas lojas com facilidade. Essa graxa aqui, ela tem essa consistência bem fácil de você identificar, que ela não é uma graxa muito grudenta, né? Se você passar aqui, você vê que ela não cria nenhum tipo de resíduo, nem oferece muita resistência para você poder passar. É uma graxa de silicone convencional para usar realmente no esquema de lubrificação de engrenagens, mecanismos e outras funções aí. Agora, se você está com aquele probleminha da tampa do tape deck que está caindo muito rápido, ou então no toca-discos, o lift, né? Que é aquele sistema que levanta o braço e depois abaixa ele, né? Para a agulha cair direitinho em cima do disco e não riscar, não com muita força. Essa graxa que está aqui de silicone não serve. Essa graxa você não vai usar. Se usou, já se lascou. Pode desfazer aí e comprar a graxa que está aqui à minha direita, que é a famosa graxa lift. Ou graxa invertida, o pessoal vende aí com alguns nomes diferentes, mas é uma graxa específica para esse tipo de aplicação. Eu vou abrir aqui o potinho. Já de cara já deu para ver que era uma graxa grudenta. Ela está fazendo até aqui esses fiapinhos, né? Como se fosse teias de aranha. E o objetivo dessa graxa aqui não é lubrificar. Ela é reter mecanismo. É uma graxa amortecedora. Tem uma altíssima viscosidade isso aqui, ó. Olha como é difícil de pegar ela, tá vendo? É uma graxa bem densa, bem pegajosa. E essa característica de densidade dela e de pegajosa que ela é, vai fazer com que ela retenha o movimento do equipamento, que no caso é o braço do toca-disco, que vai começar a cair mais devagar, porque essa graxa vai criar um atrito muito grande. Então é uma graxa elástica, né? Ela tem uma elasticidade muito grande, coisa que a graxa branca não tem, por exemplo. Ou se você tiver o problema do tape deck com a tampa dele caindo muito rápido, pode usar essa graxa também, que ela vai dar uma amortizada no movimento. Então, gente, graxa branca, famosa graxa de silicone, tá? Usada apenas para lubrificação. Graxa lift, graxa invertida ou o raio de nome que o pessoal acaba dando por aí, esta graxa é a que é indicada para o seu caso aí, do toca-fitas ou do toca-discos. Beleza? Onde encontra essa graxa aqui? Pode dar uma pesquisada no Google aí, é um pouco difícil de encontrar, realmente. Aqui em São Paulo só tem dois lugares que eu consegui encontrar essa graxa. Um deles é lá em Santo André e outro fica na Santa Efigênia, na região do centro de São Paulo, tá? Você consegue encontrar essa graxa invertida ou a famosa graxa lift para esta aplicação que a gente falou, toca-fitas ou toca-discos. Graxa de lubrificação ou graxa branca, aí você encontra em qualquer lugar, qualquer loja que vende aí de eletrônica tem essa graxa. Agora essa daqui já não é tão fácil de achar, tá? A nossa empresa, gente, não vende graxa. A gente está fazendo vídeo aqui só para fazer essa diferença para os técnicos aí que estão quebrando a cabeça, como a gente também quebrou, tá? Mas a gente não vende graxa, não adianta colocar aí embaixo, olha quanto custa, não sei. Tem que pesquisar aí nessas duas localidades que eu falei para vocês, uma pesquisazinha no Google mesmo, você consegue encontrar aí. Uma na região de Santo André e outra fica na Santa Efigênia, região central de São Paulo. Tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí, de conhecer essa diferença para os técnicos que fazem reparo com a gente aí de equipamentos. E fiquem ligados aí no nosso canal, que trazemos muito mais novidades para você ainda no futuro. Grande abraço e até mais! Doesn't matter, né? Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto